Bom, a Vanessa hoje de manhã também esteve no Raio X e ela disse Um beijo pra todo mundo que tem coragem de dizer aquilo que pensa De questionar o que é certo e o que é errado Estou num processo muito incrível aqui dentro Que é de descoberta, disse ela Pois é, descoberta que você tá cancelada, né?